Os personagens deste filme receberam nomes de cidades americanas, então eu fiz uma pequena alteração para se adequar a nossa realidade, mas chega de enrolação, pois também vou pontuar as burrices dos protagonistas que caso você as repetisse não sobreviveria por muito tempo nesse apocalipse. Então deixa o like, se inscreve no canal e vem ver tudo de errado com Zumbilandia. Bora pro vídeo O filme começa com alguém encontrando uma câmera e filmando a destruição dos arredores e uma metralhadora no chão, e ele não pega pois já tá com a câmera na mão, ele não é burro de carga pra ficar carregando tanto peso, um zumbi aparece e ataca o abobado que continua filmando, afinal se ele sobreviver e colocar esse vídeo no youtube vai ficar rico, já que ninguém mais deve tá produzindo conteúdo. Então o protagonista explica que ele sobreviveu até agora devido sua lista de regras. Regra número 1 de sobrevivência na Zumbilandia, coração forte. Fala coração forte, mas na tela aparece cardio, e aparece um gordinho correndo, se ele tivesse o coração fraco ele teria tido um infarto assim que viu o zumbi. Os primeiros a serem atacados foram os gordinhos. Interessante, e os idosos, os tetrapléticos, as crianças e todas as outras pessoas que por algum motivo não sejam tão rápidas, se escaparam, pois o que os zumbis gostam mesmo é de uma carne com um pouco mais de colesterol. Então ele fala da segunda regra, e a de dar um segundo tiro pra confirmar a morte dos zumbis. O que teria evitado essa bobada de se tornar um zumbi é ela ter corrido assim que atirou no bicho ao invés de ficar roçando o pé no monstro. Mas o pior é esse zumbi que caiu com o primeiro tiro e ficou quieto, então como se tivesse um olho na nuca, esperou a mulher se distrair para atacá-la. O protagonista fala que com o tempo os zumbis ficaram mais espertos e aprenderam quando as pessoas estavam vulneráveis, e o filme quer que a gente acredite que o cara que estava no vaso não viu o zumbi até que o bicho tivesse passado para o seu lado, então tá bom. Finalmente somos apresentados ao nosso protagonista, Caçapava. Ele abastece seu carro, vai no banheiro, mas do nada um zumbi salta de lá e começa uma perseguição. Nosso herói dá um drible nos bichos e volta para seu carro, mas no meio do caminho descobre que tem um zumbi no veículo. Fala sério. Quer dizer que o bicho ao invés de persegui-lo resolveu picar de tocaia no carro, esperou ele se afastar dos outros zumbis para não dividir o lanche e só então atacou. Pra mim esse cara não é zumbi coisa nenhuma, é o Hannibal Lecter disfarçado. Caçapava bate o veículo com tanta violência que o zumbi atravessa o vidro voando longe, porém nosso herói sai ileso, pois estava com o cinto de segurança protagonístico, aquele que torna airbags desnecessários. Caçapava sai do carro para matar a criatura e fica ali descansando, pois nas suas regras de sobrevivência não tem nada que diga sobre se afastar de um lugar depois de fazer um estardalhaço. Deve ser porque os zumbis são surdos. Nosso herói caminha por uma rodovia e é abordado por Uruguaiana, que mesmo estando sob a mira de uma escopeta saca sua arma, pois sabe que um sobrevivente amedrontado não seria capaz de disparar ao ser ameaçado, não é mesmo? Os dois abobados resolvem viajar juntos. Eles encontram um caminhão tombado cheio de bolinhos, porém partem sem saquear a carga, pois não gostam muito de cocô. Parece que escassez de comida não é um problema no fim do mundo, o filme volta no tempo, para mostrar como Caçapava teve seu primeiro contato com zumbis. Ele estava de boa em casa quando sua vizinha bateu na porta desesperada para entrar. A guria conta que correu de um mendigo e que ele tentou mordê-la, mas ela de alguma forma escapou e ao invés de ir para o apartamento dela, resolveu ir para o apartamento do esquisitão de quem ela nem sabe o nome, sem perceber que de fato havia sido mordida. Ou talvez ela tenha percebido e esteja fazendo isso de caso pensado. Afinal de contas, de acordo com Johnny Depp, ela é uma baita ardilosa. Caçapava cai no sono e quando acorda, a zumbi o está observando, pois se ela o atacasse enquanto estivesse dormindo, ele não teria como se defender e teria melado com o filme. Ele mata a zumbi. De volta ao presente, nossos heróis encontram um carro incendiado, bloqueando a estrada, e eles conseguem deslocar o veículo facilmente, pois suas rodas continuaram inteiras. Preciso descobrir aonde fabricam esses pneus. Eles dirigem até um supermercado e quando chegam lá, o lugar parece intacto, tá louco? Se no nosso apocalipse as pessoas pegaram todos os papéis higiênicos, imaginem um fim do mundo real se sobraria alguma coisa. Uruguaiana espanca um zumbi usando um banjo. Porém, quando um segundo zumbi aparece, nosso herói já está com um bastão de beisebol na mão. E o banjo não está em lugar algum. Será que foi roubado... pelo editor? Após matar os zumbis com um banjo, um bastão e uma tesoura de jardinagem, o Uruguaiana continua limpinho da Silva. Esse cara daria um ótimo açougueiro. Garanto que seu avental branco nunca precisaria ser lavado. De repente, uma mulher chamada Olinda aparece pedindo por ajuda. Os homens resolvem atendê-la, mas primeiro o Caçapava abre uma porta. Conheça seu caminho de fuga. Conhecer é uma coisa, animal. Agora deixar a porta aberta para que um zumbi possa entrar é outra. Olinda conta a eles que sua irmã Floripa foi mordida e pede para o Uruguaiana sacrificá-la. Espera, 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 espera. Eu faço isso. Boa tentativa. Mas até parece que os sobreviventes de um apocalipse zumbi vão confiar sua arma a alguém que eles conheceram há cinco minutos. Então as irmãs fogem no carro dos abobados. Já nossos heróis perambulam pela cidade, encontram uma van e o Uruguaiana começa a destruí-la enquanto grita, sabendo que não será ouvido por ninguém pois não foram contratados figurantes zumbis para essa cena. Agora você não teria essa sorte. E ao terminar a destruição, o Uruguaiana joga sua barra de metal fora, pois se um zumbi aparecer ele acha mais justo enfrentar a criatura no socorro. Os heróis encontram um jipe e ao abrirem a porta vêm duas mãos no volante. Porém como o lugar não está ensopado de sangue e a porta estava fechada, posso deduzir que se trata do mãozinha da família Adams e seu irmão gêmeo. E além do veículo estar em ótimo estado, eles encontram várias armas no banco de trás. Um presentinho da fada da conveniência. E o Uruguaiana começa a atirar para o alto, pois viu que os carregadores são de munição infinita. Olha que sorte. E para nenhum zumbi aparecer, podemos deduzir que os bichos já saíram dessa cidade. Talvez não estavam encontrando emprego, vai saber, a dupla vai atrás das gurias que não disseram para onde iam, mas só há uma estrada nos Estados Unidos, eu acho, e rapidamente eles encontram o carro roubado, que conveniente. Então o Uruguaiana vai sozinho investigar o veículo abandonado, não as encontra lá e sequer suspeita do rolo de pêno que está logo ao lado, afinal tá muito na cara que é o único lugar que elas podiam ter se escondido, então com certeza não se esconderiam ali. O Uruguaiana chama por Caçapava que o estava observando de uma boa distância, e quando entra no carro descobre que o companheiro foi rendido por Floripa, faça-me o favor, era campo aberto, e se elas estavam atrás daquele feno a quase 1km de distância, como essa guria teria se aproximado sem Caçapava ver? Foi acobertada... pelo editor? Mas o pior de tudo é que não tinha como elas preverem quando os homens apareceriam, e é que apareceriam, já que eles não sabiam pra onde elas estavam indo. Então por que arriscaram esperar? Elas mandam os heróis saírem do carro, fazendo você pensar que eles terão que procurar um novo veículo. Mas não! Elas os levam junto, e se você quer saber o porquê... Problema seu! Filme não lhe deve explicação! Uruguaiana recupera sua arma, Caçapava manda todo mundo se aquietar e o pessoal se acerta. Então eles param em frente a um restaurante para a Uruguaiana ir ao banheiro. Tá, mas o que a gente tá fazendo? Faça o que ele disse, confie em mim. E ela confia, já que nunca foi desconfiada. Agora se fosse você, seria melhor não dar confiança pra quem você desconfia só porque pediram pra confiar. Eles matam um zumbi e entram na loja que está em ótimos cuidados... Meu Deus! Até o zumbi mantinha seu lugar limpo, enquanto você é uma briga pra passar uma vassoura. Então nossos heróis viajam para Los Angeles, uma das cidades mais populosas dos Estados Unidos, com o pior tráfego do país, fazendo você imaginar que encontrarão uma multidão e várias ruas bloqueadas. Mas não... O lugar tá praticamente deserto, pois a epidemia começou logo quando a cidade tava sendo detetizada, e as pessoas tinham sido obrigadas a viajar. Olha que sorte! Eles vão para a mansão de Bill Murray. E o local também está em ótimo estado. Fala sério! Será que em meses de apocalipse a única coisa que se manteve em dia foi a faxina? Eles se dividem em dúduas pra vasculhar a casa. Então Bill Murray aparece fantasiado de zumbi, toma uma tacada de olinda e ela e uruguaiana percebem que ele tá vivo. Tá louco? Então por que esse animal deixa o portão da mansão aberto e a porta destrancada? Tá tão carente assim por visita que não tem problema de zumbis ou saqueadores aparecerem. Mas o melhor de tudo é que Bill Murray, que tá interpretando ele mesmo, não faz nenhuma menção ao pato de uruguaiana ser a cara de Wood Harrison, com quem atuou em Kingpin. Mas vai ver, ele já se esqueceu do colega. Então Bill, com a aprovação de uruguaiana e olinda, se disfarça novamente de zumbi pra dar um susto em Caçapava. Afinal, quais as chances do rapaz armado atirar no ator? Agora já sabemos. Então eles vão para fora da casa e atiram para o alto em homenagem ao morto, fazendo você imaginar que uma legião de zumbis aparecerá na mansão atraídos pelos disparos, cercando nossos heróis. Mas não se preocupe com esses animais, pois os zumbis não frequentam Beverly Hills. É um bairro muito caro, nossos heróis se reúnem pra conversar e descobrem que uruguaiana perdeu um filho, o guri de uruguaiana. E nós descobrimos que essa sala tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 malditos abajures. Acho que Bill Murray fazia coleção, quem diria. Caçapava e Olinda vão dar uns amassos, porém são interrompidos por uruguaiana e na manhã seguinte ela foge com a irmã no jipe. Elas vão a um parque de diversões e dão uma batidinha com o veículo no portão, e o cadeado que está segurando a bagaça se desmancha, pois era feito de plástico. Então Olinda aciona alguns disjuntores e as luzes do parque se acendem e os brinquedos ligam. Pois após meses de apocalipse, com todo mundo virando zumbi, a distribuição de energia não foi afetada. Me fazendo perguntar o porquê de uma companhia elétrica ainda ter funcionários. Mas o melhor de tudo é a brilhante ideia de Olinda de ligar todas essas luzes de músicas à noite. Com certeza isso não chamará a atenção de centenas de zumbis. Parabéns! Então as duas andam no barco viking egípcio, enquanto uma legião de mortos vivos se aproxima. Fazendo você pensar que as abobadas se ralaram, já que o brinquedo deve funcionar com um timer. E até ele parar elas já estarão cercadas. Mas não... Pois o filme corta dali e quando retorna elas estão correndo para longe, graças a uma ajudinha do editor. Elas vão fugir no jipe, porém alguns zumbis pulam em cima do veículo. Então Olinda pensa, será que eu acelero e freio enquanto Floripa atira no teto até derrubá-los? Ou joga o carro na água e enfrentamos o exército de zumbis? A segunda opção é lógico. Já Uruguaiana e Caçapava decidem ir atrás delas. De volta às gurias elas têm a brilhante ideia de fugirem andando no brinquedo elevador. Afinal esse brinquedo sobe e se mantém lá em cima. Ou será que estou lembrando mal? Porém quando elas voltam ao alcance dos bichos, apenas um deles pula para agarrá-las. Os outros deviam ter medo de altura, vai saber. Elas retornam para o alto. Então Floripa atira nos controles e elas ficam por lá. Já os rapazes chegam ao parque. Ah, para com esse filme. As gurias saíram cedo da manhã da mansão e chegaram aí à noite. Já esses abobados que se impartiram para encontrá-las. Por acaso elas foram até aí com um freio de mão puxado. Uruguaiana sai correndo e atrai alguns zumbis usando uma buzina. Olha só. Os zumbis que não são atraídos pelo som de disparos ficam enlouquecidos com um fom-fom. Quem diria? Já Caçapava entra na casa fantasma. Ele começa a carregar a sua arma e bem quando um zumbi está prestes a alcançá-lo, um dinossauro mecânico sai das sombras e agarra a criatura. Eu falo em timing perfeito. Uruguaiana, por sua vez, sobe numa montanha russa e um carrinho para ao seu lado. Então ele entra na bagaça e ela já parte. Mas que isso? Ninguém precisa acionar o brinquedo. E se a pessoa se atrasa e está no meio do embarque? É levada sem sequer colocar o cinto de segurança? Estou achando que se esse parque não tivesse fechado pelo apocalipse, teria fechado pela quantidade de acidentes. Enquanto isso, os zumbis tentam subir a torre em que estão as gurias. E Floripa, que há pouco acertou a caixa de controles que está a diversos metros de distância, atira e erra dos bichos que estão logo embaixo de seus pés. Parece que lembrou que é míope. Mas o melhor é que até agora a munição dessa guria não acabou. Esses carregadores infinitos são muita apelação. De volta à uruguaiana, ele entra em uma lojinha e é cercado por centenas de bichos, que não conseguem destruir as paredes de MDF, pois foram fabricadas visando resistir a arrastões. Já Olinda é alcançada por um zumbi que não morde sua perna, como a zumbi policial que mordeu a perna da mulher do início do filme. Pois ele não é vegetariano, então ao invés de uma batata da perna, prefere uma costelinha. Só que acaba sendo chutado para fora do brinquedo. Uruguaiana, por sua vez, matou todos os zumbis que o cercavam. Ah, faça meu favor. Ele tinha seis carregadores de pistola, chutando no alto 72 munições. E vai dizer que com essa quantidade de bala conseguiu matar mais de cem zumbis. Então tá bom. Já Caçapava corre em direção das gurias enquanto é perseguido por três zumbis, que são atingidos por um disco que se ligou sozinho. Olha só. Será que o espírito de Chuck foi parar nessa bagaça e agora ela é o brinquedo assassino? Caçapava vê que as gurias estão com problemas. Porém tem um zumbi à sua frente. Tinha que ser um palhaço. E é logo um fantasiado como a maior fobia do rapaz. Pois parece que alguém saiu das graças da fada da conveniência. E o palhaço espera Caçapava refletir sobre a vida e tomar uma decisão. Pra só então ir atrás dele. Que atencioso. Caçapava mata o inimigo e então aciona uma alavanca do brinquedo das gurias onde está escrito freio de emergência. Fazendo elas descerem com tudo. Mas espera aí. Se a bagaça é um freio, não seria pra parar o brinquedo e evitar uma queda brusca? Pelo visto não. Caçapava se reúne com Olinda. Eles têm um momento fofo e se beijam. Acho que sabem que todos os zumbis foram mortos. Pois a produção não tinha dinheiro pra mais figurantes. Mas se fosse você aí, era essa hora que apareceria um e tu ia pro saco. Caçapava vai até uma loja onde está a uruguaiana. E ao escutar um barulho, já se vira atirando. E de todos os alimentos que ele podia acertar, atinge logo os bolinhos que seu amigo está procurando desde o início do filme. Mas vocês brigaram mesmo com a fada, hein? Porém ao saírem do lugar, as gurias pregam um susto neles. Fingindo fugirem no carro e então Floripa joga um bolinho para a uruguaiana. Ela deve ter previsto que eles estragariam o estoque dessa loja e apanhou um enquanto elas fugiam dos zumbiantes. Eu acho. Fim. E esses são os 64 pontos de Tudo De Errado com Zumbilândia. Filme que mostra sobreviventes que só sobreviveram por causa de seu protagonismo. Pois levando em conta as 16 atitudes bestas que tomaram, não era pra terem durado uma semana. Agora deixa o like e se inscreve no canal. Um forte abraço. Tchau.